Ico Toma Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, a Sum Supermercados, com o apoio Kiação Motors e Netbet. Acorde, temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Sinta-se convidado a dormir melhor. Um cavalo na corrida. Não tem medo de jogo. Acredite em você mesmo em qualquer situação. Seja na vitória ou derrota. Então, considere esse convite para levar suas apostas para outro nível. Registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até 200 reais. Netbet. Mais emoção no esporte. É você que escolhe por quais caminhos seguir. E qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de KIA. Vá de San Otros. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8123. E falose na lei Eu também estava com saudade dele Gabriel Mugen Chegando aqui no programa Pois é, amigos, como eu falei Hoje convidei Gabriel Mugen Para bater um papo aqui Vocês lembram, né? Quando o Gabriel saiu do patroa Para ir para São Paulo Começar o mochilão Eu entrei no lugar do Gabriel E muitas pessoas perguntam Onde é que está o Gabriel? Eu digo, está no Rio, está muito bem Está com família Obrigado por ter vindo, viu, Gabriel? Valeu, Ico Obrigado pelo convite Bem legal ver você assim nesse projeto Muito massa, né? Estar aqui no Araújo Viana Que é onde você grava isso aqui Em um lugar tão representativo para a cidade Adoro, adoro, muito massa Ô, Gabriel Nos conhecemos na época do Radar da TVE Que tinha aquela equipe maravilhosa Laporã, Thaís Meu Deus, muito divertido E logo depois quando tu saiu do patroa Eu entrei Mas eu queria saber, Gabriel Como surgiu o jornalismo na tua vida? Porque quando eu te conheci Tu já era um jornalista formado, competente Só que era cabeludo, né? Aquele cabelo maravilhoso Bom, jornalismo apareceu na minha vida Porque eu só sabia escrever Assim, desde sempre Eu li muito e eu gostava de escrever Eu não tinha noção do que era bem o jornalismo Quando eu entrei na faculdade Porque eu gostava muito de escrever ficção E jornalismo tinha que tratar com a realidade Eu me lembro que eu começava a fazer as aulas de redação Com o Leonan e com o Tibério E aí eu começava a escrever uma notícia E aí eu começava a inventar Daí eu tinha que voltar e pagar a parte que eu tinha inventado Porque eu gostava mesmo era de criar, né? Então eu me formei no jornalismo Mas eu nunca fui um jornalista de hard news, né? Aquele cara que trabalha com a notícia, com fatos todos os dias Eu acabei indo pra um lado de entretenimento Um lado de esporte Um lado de tendência de criação Então esse foi o que, assim, levou a minha carreira nesses 28 anos E o livro aquele que tinha Como era o título Ludmilla? É, eu fui, então Naquela época da faculdade de jornalismo Eu fiz uma oficina de contos Com o Assis Brasil E aí eu lancei contos de oficina e continuei escrevendo Quando eu lancei contos de oficina Eu fui na TVE divulgar no Radar Era a Marla Martim que apresentava A Marla! A Rô Orlândia era a diretora Aí a Rô falou assim Eu precisava de um cara que soubesse escrever Pra trabalhar aqui de estagiário Daí eu consegui entrar lá com a ajuda do meu avô Meu avô tinha um jornal em Caxias chamado Pioneiro E aí ele era amigo do Batista Filho Que era o presidente da TVE na época E eles conversaram E aí meu avô conseguiu essa vaga Daí como é importante às vezes ter o QI O cara indicou Às vezes o cara é indicado Mas não rende o que tem que render Não entrega o que tem que entregar E aí eu aproveitei aquela oportunidade E desde aquele dia que foi em 93 Até hoje eu nunca parei Tu sabe que o jornalismo Ele nos leva a lugares que nunca imaginamos Por exemplo Aparece um trabalho Tu vai Não é aquela história Por exemplo Eu quero trabalhar só no jornal Ou só na rádio Ou só na TV Tu tá fazendo jornalismo ali começando Surge uma vaga na TV tu vai Surge uma no rádio tu vai também Porque não tem tanto trabalho assim Então o que surgia Eu lembro quando eu era estagiário Eu pegava Mas eu gostava de TVE Eu lembro que eu conversava com o Gabriel E o Gabriel sempre me dizia Eu gosto de escrever A minha vibe é escrever Mas tu foi parar na televisão O que acontece isso? Oferta de trabalho e puxa Na real eu escrevia E tipo assim Tem perfil da pessoa né E eu sempre fui assim meio preguiçoso Eu queria surfar no final de semana É verdade E aí tinha programa nos feriados Então eu queria emendar o feriado Então o que eu fazia? Falava Pô vamos fazer um especial para esse feriado Ah Daí a Rô falava assim Se você fizer a gente grava Se não a gente faz ao vivo Daí eu ia lá no arquivo da TVE Pegava tinha um monte de coisa Eu não tinha direito de Eu não tinha assim Conhecimento de direitos autorais Então uma vez eu peguei um VHS que da Tata Pimentel Eu tinha passado na faculdade Do Arnaldo Antunes Passei na televisão Sem perguntar se podia Passavam uns Uns negócios de surf De Bob Marley Pegava o que eu achava E colocava na TV Sem perguntar se tinha direito ou não E tipo Como era no Rio Grande do Sul Naquelas épocas Não dava Não dava grandes problemas Aí Eu comecei a fazer muito Esses roteiros Para poder ir surfar Para poder ter o meu feriado Então às vezes é bom ter um Um cara assim Que tem uma certa preguiça Que acaba tendo que criar Por conta da preguiça E entregando uma coisa diferente Do que era do dia a dia E esses especiales davam muito certo Aí quando a Marla Matins Foi para a TVCom Junto com o Regis Rezin Para fazer um Amigão Um programa Era Geração TVCom Acho que se chamava Acho que era Aí Não tinha quem colocar No lugar dela No radar Porque na TV Precisava ter concurso público E eu já era estagiário Daí o Porcelo Falou assim Vai você E eu falei Pô, mas eu não sei falar Na televisão Eu falei Vai, vai, vai dar certo Vai, confia em mim Me botou no ar E eu realmente Não sabia falar Eu chegava Eu morava aqui na Independência Chegava em casa Eu ficava Morrendo de vergonha Eu trancava todas as luzes Apagava todas as luzes Ficava assim no escuro Umas duas horas Depois de cada programa Não gostava de sair de casa Porque eu ficava com vergonha Do que eu fazia No começo assim Foi bem doido assim Caramba isso E aí depois né Isso antes de vocês entrarem Porque eu era estagiário ainda Nessa época Aí eu fiquei estagiário no ar Dois anos de estagiário no ar E aí Quando me formei Aí ganhei o Ganhei o programa Vamos dizer assim Virei o editor-chefe do programa Apresentador do programa E quatro estagiários Que eram o Poran, o Ico A Cris Bart e a Thaís Castro Eram os meus estagiários Cara, mas funcionava isso Funcionava O Gabriel era um cara muito parceiro Um coordenador Assim, o Gabriel nos dirigia lá Porque claro Tinha muito mais experiência Mas era muito legal Era uma família Não tinha muito mais experiência Na verdade Eu não tinha nenhuma experiência Eu tava saindo também Era igual vocês Não, não, não Só que eu tinha formado um ano antes Vocês iam se formando na sequência Era muito próximo Não tinha essa diferença toda Eu aprendia também junto com vocês Eu aprendia com o Poran Na real o Poran Era o cara mais preparado E mais pronto da gente Porque rádio há muito tempo O Poran já tava na Ipanema Coisa e tal E o Poran sempre saia pra tomar um cafezinho Na hora de fechar o roteiro Eu ficava louco Brigava com ele Eu lembro disso Eu falava o Poran Caralho Tem que ir agora Porque era com xerox os roteiros A gente escrevia na máquina E a gente escrevia Eu batia xerox 11 cópias de roteiro Eram 13 páginas de roteiro E faziam 11 cópias Então tinha que fazer Tipo isso aqui Depois distribuir pra Switch Pro cara do áudio Eu ficava com um aqui O cara atrasava O cara atrasava Eu mesmo trocava a página no VT E foi indo assim Foi bem bacana Foi muito aprendizado E uma coisa interessante Que eu acho assim Tipo hoje Se alguém me oferecesse Aquelas condições pra trabalhar Eu ia falar Impossível fazer isso Né? Por que? Por que? Por que cara? Tipo era condição alguma né? O que a gente tinha O que que eu tinha? Eu tinha 4 estagiários 3 câmeras E um estúdio E nada mais Não tinha externa Não tinha nada Era uma molecada fazendo Quer dizer Eu tinha uma coisa Eu tinha tempo na televisão E isso eu não tinha noção O que eu não tinha também era noção Mas eu tinha tempo E eu comecei a me dar conta Que quando vinham os grandes artistas Pra cá pra fazer show em Porto Alegre Eles iam pro Jornal do Almoço E eles tinham lá na RBS 2, 3 minutos pra falar E eu tinha 10, 15 minutos pra falar com eles Então isso é uma coisa que eu não Por inexperiência ainda tava aprendendo E tempo é uma coisa muito importante na televisão Sabe que eu lembro muito E com muito carinho Do Radar na TVE Porque foi lá No momento Eu achei legal Mas não sabia que eu ia levar isso pro resto da vida Foi lá que eu entrevistei o Tim Maia Cara Lembra? Tim Maia em Bé Eu entrevistei ele, Gabriel Nossa Senhora Não sei se tu já tinha saído do programa Até de repente Mas foi muito legal Eu lembro até hoje da entrevista, Gabriel Tim Maia me deu 5 CDs autografados Eu tenho até hoje Ele foi no quarto Buscou um CD Foi autografar Eu digo, Tim, por favor Autografa esse pra minha mãe O primeiro, né? Porque eu sou teu fã Mas minha mãe é muito mais Ele disse, não, então é o seguinte Vou lá no quarto buscar outro Ele buscou outro diferente Não era igual Autografou pra mim Aí no final da entrevista Ele foi pro quarto de novo Porque ele ia pro quarto toda hora E aí ele disse Eu vou te dar a coleção toda Aí me deu 5 CDs Foi na época do Radar Que massa Acho que um dia até Eu vou bater lá na TVE Ver se vocês não conseguem isso aí Eu queria ter isso aí Cara, me disseram que o arquivo lá Tava todo zoado, cara Que tinha chovido dentro Que eles perderam muita coisa Eu fiquei bem chateado assim Porque ali teve uma vez Que o Chico Sainz ficou com a gente Lá a tarde inteira Não sei se tu tava Ah, claro que sim Pô, daí depois ele morreu Na sequência ali assim Ele deu uma super entrevista Ele ficou o programa inteiro Ficou nosso amigo Porque ele também era jornalista Ele não tinha que fazer em Porto Alegre Ele tava lançando o Da Lama ao Caos O início do Mangue Beach E aí ele ficou lá com a gente Toda tarde, cara Eu lembro quando nós fazíamos o Radar Daqui a pouquinho Vamos falar de outra coisa Segundo bloco é só da vida Particular do Gabriel Gabriel, olha Opa Eu Eu lembro que Na época do Radar Que fazíamos juntos Os caras chegando lá Lançando uma banda Que prometia E aí o pessoal ali com CD Com uma fitinha O pessoal Essa banda promete Charlie Brown Jr. Tu não lembra disso, cara? Não só essa, na verdade Eu lembro direitinho do foda do Do Not Roots Que era nativos na época Nativos Tipo, ah, estão colocando 30 mil pessoas No 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 Planalto Central Daí eles foram lá Ficaram um maior tempão Também foi irado Até hoje, na verdade Quando eu encontro lá no Rio Com a galera assim Da música Tipo no Rock in Rio Num Num backstage de Rock in Rio Assim Todo mundo me trata Como um Um grande amigo Porque a gente começou junto Assim, né? Isso Foi J-Quest Foi Skank Foi O Charlie Brown Passou por aqui O Pato Fu Vinha muito a Porto Alegre Na época Paralamas Vinha pra cá Paralamas Já tinha uma carreira Mas também era Era meio que da família Assim, tipo Então E fora a galera daqui do Sul, né? Comunidade Comunidade Papas da Língua Também tudo começou com a gente Vai dizer que não Tipo Quem lançou o clipe do Detetive É verdade O Gabriel O Gabriel Nós lá do Radar Éramos o Raul Gil Que diz que lança todo mundo Raul Gil Eu lancei Eu lancei Eu lancei aquele cara O Gabriel E depois Patrola Como é que começou o Patrola lá? Tu a Maurem Querida Maurem Mota Um beijão pra Maurem Te quero aqui também O Patrola foi depois Daí eu fui De lá Quando trocou o governo Eu era um Um cara Que não era concursado Então era um cargo técnico E era um governo Sei lá PDT, PMDB Que tava na época Não tinha nenhuma ligação política Com isso Mas eu tava numa gestão De um partido Lá na TVE Daí quando entrou o PT Com o Olívio Dutras O Geraldo Canale Falou assim Não, é pra trocar todo mundo Daí eu falei Poxa, eu sou um profissional diferente Tô fazendo um programa legal aqui Acho que não tem a ver com política Não tem nada a ver isso Vai ser uma perda Pra TVE Daí Modéstia à parte Daí ele falou Não Tem que sair mesmo Daí me tirou Daí Eu fui pra RBS Três dias depois O Raul Costa Junior Me chamou pra trabalhar lá E foi show de bola Daí fizemos o Patrola Foi uma equipe No começo A Marinês Canton Eu, a Maurem A Alice Urbim A gente começou trabalhando E desenvolvendo a ideia De fazer um programa externo Fora do estúdio Na beira da praia, lembra? No verão Que era aquilo Aquele mar de gente É, era legal Era um tempo muito rico No estado assim Eu acho que o Patrola Ajudou muito O Rio Grande do Sul Naquela época Porque Uma coisa Fazia a roda girar, entendeu? Tinha um movimento de música Com as bandas Que elas já tocavam Nas rádios locais Na Atlântida Na Pop Rock E eles já tinham Seus públicos Mas eles não tinham assim O rosto estampado Num canhão de TV aberta Exato E o Patrola deu isso Para as bandas locais Ao mesmo tempo Tinha uma cena de teatro Tinha uma cena de música Tinha uma cena de moda Então Estava tudo acontecendo Na cidade E o Patrola Não foi criado Para ser um programa jovem Ele foi criado Para ser um programa De tendência Tanto que a gente No começo Viajava Ia para Londres Para mostrar O que estava acontecendo No mundo Então Eu acho que E a gente também Nunca tratou Nunca tratou O nosso conteúdo Como um conteúdo Só para um público Só para o público mais novo Não A gente falava com todo mundo E isso Era um diferencial bacana Assim Uma linguagem diferente Na época Que não tinha tanto assim Com quadros Com coisas Que a gente ia criando Com o tempo E foi Poxa, foi show de bola Quem bolou o formato? Eu acho sempre delicado dizer Quem bolou Quando se trabalha em uma equipe Então Eu sempre Nunca tu vai ver eu dizer Que eu criei alguma coisa Embora eu tenha criado Muitas coisas na minha carreira Mas eu sempre digo Que eu fiz parte da equipe Que criou Que era a Mauri Aquela a Marinês Canton A Alice Urbim Eu e a Mauri entrou Um pouquinho Acho que tipo Uns meses Dois meses depois Quanto tempo tu ficou no patrola? Fiquei três anos só Três anos né E logo depois Eu entrei Aí eu entrei Eu nunca esqueço Que eu fiz um teste Para entrar no patrola Umas oito Nove pessoas Fizeram um teste E aí Eu não sabia O que que ia dar Assim Quando eu recebi a notícia Que eu tinha sido escolhido Eu fiquei muito feliz Muito eufórico E o Gabriel Me passando a Como é que é? O microfone O microfone Foi muito legal isso Cara Bons tempos né As pessoas comentam até hoje Sobre isso né Gabriel Comentam contigo também Bom tu tá no Rio Eu tô no Rio Tô mais velho também Assim assim As pessoas já não me reconhecem Reconhece Cara como perguntam de ti Para mim Como perguntam Sério Vai o Gabriel Coisa e tal Tu é muito querido aqui no Sul Não tem noção Porque as pessoas te guardam com carinho Assim direto Eu sempre conto Tá no Rio de Janeiro Coisa e tal É legal isso né O carinho das pessoas É legal cara Trabalhar e ver o retorno do trabalho É muito importante Perfeito Estou recebendo hoje aqui no Icutoma Show O meu amigo Jornalista Gabriel Mugen Vamos fazer um rápido intervalo E já voltamos Até mais Can't buy me love Love Can't buy me love I buy you the laundry my friend And it makes me feel alright I got you anything my friend And it makes me feel alright Yeah Yeah What are you doing? É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Você sabe dizer quantos países você conhece e algum que te marcou muito nessas viagens todas? Cara, eu vou te falar assim, no Mochilão eu viajei bastante, mas quando eu fui para o Sport TV para fazer o Zona de Impacto eu viajei muito mais. Então eu fiquei só dois anos na MTV E na Globo eu fiquei 11 Então eu viajei muito mais pela Globo E nesses 15 anos que eu saí daqui de Porto Alegre Eu conheci todos os continentes Eu não tenho um número exato de países Mas a trabalho eu fui a todos os continentes Eu fui na África do Sul, na Copa do Mundo Fiz o Bom Dia África lá Fui em Londres, eu já conhecia Mas trabalhei lá no Bom Dia Londres Durante a Olimpíada de Londres Austrália, Dubai, Israel Toda a Europa praticamente Estados Unidos, México Argentina, América Então fui por todo lado E é diferente viajar trabalhando Não é que você Quem olha editado uma viagem Poxa, o cara fez tudo Tu faz tudo, mas tu faz tudo a toque de caixa Tem que gravar em 3 pautas por dia Tu não tem tempo pra dormir A maioria das vezes dorme pouco Dorme pensando no outro dia Se tu gostar do lugar, tu não vai ficar no lugar Tu só vai olhar o tempo da gravação A gente já vai meter o pé pra ir pra próxima Então é diferente É um trabalho Irado, claro Gratificante Que deixa com bastante lembranças Mas não é igual viajar a passeio Eu prefiro viajar a passeio Na verdade Gabriel, e algum lugar que te marcou Que tu viu algumas coisas Que tu disse Puxa vida, esse lugar aqui É alucinante De todos esses lugares que eu fui A viagem que eu mais fiquei Desconectado, impressionado Foi na Pororoca No Amapá Aqui no Brasil No meio da Amazônia O porquê? Me conta Porque a gente ficou A gente foi de barco Descia em Macapá Pegava um barco 24 horas Até a Foz do Rio Já Então No meio do caminho O barco encalhava Porque baixava maré Daí tu ficava 8 horas encalhado E lá A onda da Pororoca Vinha uma vez por dia Era de manhã cedo A gente acordava 5 da manhã Saia num Uns barquinhos assim Compridinho Que ia até lá Esperava o Pororoca Daqui a pouco Aquele barulho Diz que o barulho é uma loucura E o Rio tinha 6 quilômetros Assim E sinistro O cara caia da onda Depois a onda Ficava esperando uns 20 minutos O resgate Mas tu surfou? Não Eu não surfei É perigoso até Mas a única coisa que eu me arrependo Na minha vida Foi não ter surfado aquela onda Ô Gabriel Tu é um rapaz Muito família também Porque eu já te vi Falando muito Dos teus avós Que eu acho uma coisa Muito linda Assim Tu é um cara que sabe De onde veio E cuida muito bem Da tua família também Mas Eu já peguei Tu falando muito Dos teus avós Assim Da tua infância Tu tem isso muito presente Na tua vida Desde que Era criado lá no Alegrente Coisa e tal Eu sempre mudei muito Na minha vida inteira E então Quando a gente não tem Uma Um lugar Uma terra Tipo Eu sou gaúcho Mas eu morei em Porto Alegre Vim morar em Porto Alegre Nasci aqui Mas vim morar aqui Só com 18 Morei aqui 14 anos E já estou há 15 no Rio Então eu morei mais tempo No Rio do que em Porto Alegre E eu não tenho um lugar Que eu digo assim Essa aqui é a minha terra Eu sou realmente perdido Nômade É, sou um nômade Nômade analógico Eu não vou digitar hoje Agora sou um nômade analógico E aí Quando o cara não tem a terra Assim Eu acho que fica mais Mais preso também Nas pessoas É a família Que é a tua terra Na verdade E os esportes, Gabriel? Já te vi surfando Surfar direitinho Estilo O Shaw Thompson Corre a onda Faz tudo bonitinho Skate Tu anda também Fala um pouquinho Da tua vida No esporte Eu moro na praia Lá no Rio Na barra da Tijuca Ah, que maravilha Então eu surfo Sempre quando tem onda Não é todo dia Que tem onda Mas sempre quando tem onda Eu surfo Então dá umas 3, 4 vezes Por semana E há 30 anos Que eu faço isso Antes aqui Mas menos, né Mas lá no Rio Eu surfo Ficou muito presente Na minha vida Mais do que o surf Que o skate Eu gosto de esquiar Esquiar pra mim É a melhor coisa É verdade Eu adoro esquiar O lugar mais legal Aqui perto Pra esquiar Quando tudo melhorar Tipo assim Na Argentina Coisa e tal Mais pertinho Aqui do sul Pra mim o que eu mais gosto É a estação de Las Lenhas Las Lenhas Na Argentina No Nordeste Tu me apresentaste Uma praia Que tu tem em casa Que eu não conhecia E é uma das coisas Mais lindas Que eu já vi Na minha vida E como estão falando Agora desse lugar Eu não sei porque Depois que tu me apresentou Comecei a prestar mais atenção Mas como é o nome lá Tu pode falar É a península de Maraú É a praia de algodões Mas tem muitas praias lá Tem algodões Tem Taipú de Fora Caçange Tem Barra Grande É uma península Tem várias praias Ao longo dessa península E é um lugar Que está meio que Desenvolvendo rápido E está até rolando Um fenômeno De muita gente Nessa pandemia Indo pra ficar lá Tipo a minha casa Eu aluguei lá Até o final do ano E isso não acontecia antes Ah, logo agora Que tu me convidou Pra ir lá Conhecer Todo mundo Caso um ano Só depois de outubro agora Ô Gabriel Que sacanagem Pessoal Recebemos aqui O Gabriel Muge Que é um queridão Estamos chegando Ao final do programa Passa muito rápido Eu quero agradecer muito Tu ter aceitado Estar aqui Gabriel E quero dizer também Que eu gosto muito de ti Assim Como jornalista Como pessoa Tu tem um coração bom Sempre com uma palavra amiga E é um cara realmente do bem Muito obrigado Obrigado Até a próxima Até a próxima Até a próxima Não vai falar aquele negócio Assim se você Não se inscreveu Se inscreve aqui embaixo Ah, fala no YouTube Gabriel Muge E amigos Voltamos na semana que vem Com mais um Ico Thomas Show Obrigado pelo seu carinho E sua audiência Até mais Ico Thomas Show É um oferecimento Vivar Sleep Center A Sum Supermercados Com apoio Kia Ação Motors E Netbet In火 Tchau 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 Tchau